Papo Idosos é com Pedro Alves de Faria Está aí Pedro Dandagem, para quem não conhece está aí Grande figura Pedro Dandagem A gente vai saber um pouco da vida dessa criatura, desse grande homem Seu Pedro, eu quero que o senhor fale inicialmente aí Onde é que o senhor nasceu, as referências familiares Pai, mãe, vamos falar um pouco disso Eu não estou dizendo, eu nasci no Matapasta ali E meu pai eu não tinha Não teve? Sou sem pai, porque filho de raparinha naquele tempo não tinha pai Mamãe morreu e não me disse que era meu pai Fiquei com oito anos Ficou sem saber? Fiquei sem saber A Véciorinha, mãe do Raidandá, foi quem me deu um toque, meu pai Ela disse quem era, mas não conhece Só um rumo, né? Só E a mãe, quem era a mãe do senhor? Maria Minha mãe era Maria Josefa da Conceição Era irmã da Véia Lídia do Dandá Maria Josefa da Conceição Da Conceição Sei Seu Pedro Dandá, não é isso? É E por que esse apelido, Pedro Dandá? Porque eu passei um ano na casa do Véio Dandá Passou um ano, como assim? Morando? Morando lá na casa dele Sei Ele era parente do senhor? Era tio? Não, a mulher dele que era minha tia A mulher dele? É, a Véia Lídia A mãe Lídia é chamada, é isso? É A mãe Lídia, rapaz Então o senhor tem um parentesco com a mãe Lídia? A velha Lídia é minha tia, irmã de minha mãe Irmã da mãe, rapaz A Lídia Parteira é chamada Sim, está mesmo É mesmo A que mandava dentro de Alermão Veloso É verdade Tem uma história importante ela, né? Era gente aqui dentro Seu Pedro, o senhor fez o que da vida? Era lavrador? Era agricultor? Rapaz, eu era tudo Roceiro Eu era tudo Porque quando eu estava na casa do Deto Fui para lá para olhar a bicha na rocha Quem é Deto? Deto Tata Pé Hã? Hã? Fala da vida que você se formou aqui Quem era Deto? Não, mas ele estava perguntando É, aqui O Deto O Deto era mulher Deixa eu falar aqui Era do Macabeu Macabeu Ele era casado com a filha do Vejezinho Cego Hum Esse senhor Deto, né? O Deto Não, eu não recordo não Como era o nome das terras dele lá, senhor Pedro? Lá, as terras eram do Vejezinho Cego O Vejezinho Cego era pai do Evilage Aqui, do Evilage aqui Sim Lá, onde eles moraram? De lá Vim aqui pro Banguê Morador do Doutor Anjo Banguê, você morou por ali também? De lá, da onde? Da 85, que era do Vejezinho Do Vejezinho Do Evilage Vim aqui pro Banguê Sim Do Banguê Eu fui embora pra casa do meu irmão no Pripiri Sim Município de Aruaca De lá Eu vim pra cá Vim pra cá do Rei Dandá Sim Vim pro Cristão do Rio Dandão Veio quando pra cá? Rapaz, eu não sou Não lembra não Eu não sou Faz tempo, né? Vale Entendi E vamos falar um pouco dessa sua arte De ter sido careta Você foi careta? Eu fui careta Fui batedor de pandeiro Fui batedor de surdo Fui batedor de triângulo Fui batedor de surdo E fui careta E fui trabalhando Na roça Trabalhei muito Nas lagôs Fazendo tijolos Pra seu... Seu... Era avô Zé Loyola Zé Loyola, é? Zé Loyola Também muito da Zé Loyola Entendi Fui... Fui... Na lavô Fazendo... Fiz outro tema Tudo Seu Pedro Quem era a turma Do Reisado Naquela época? A senhora careta? Eu era careta Da Rosinha Do... Da Rosinha que mora ali Do... Que era irmão do É Vilagem Sim Tá entendendo? Entendi A Rosinha Era irmão do É Vilagem Ela morava ali em cima Conhecia A dona Rosinha Eu conheci Pois era Eu era careta dela Aqueles Reisados Era famoso Qual era aquela década ali? Era 60, 70 Quase... 70, 80 Do Reis? Sim Não sei não Não lembra não? Faz muito tempo Tá com a memória Chafurdada do senhor Seu Pedro? Não? Tá com a memória Chafurdada? Não, não é chafurdada Não, porque eu não boto Sem impressão Não procura Lembrar não, né? Foi por aí assim Nós casei em 59 Eu passei 20 Como é o nome da esposa Do senhor aí? Maria do Socorro Maria do Socorro É Eu fui pra São Paulo Passei 28 anos lá Dá pra eu lembrar O que fazia aqui mais? Ah, o senhor morou 28 anos em São Paulo? Foi É mesmo? É E lá em São Paulo O senhor fez o que? Trabalhou? Em São Paulo Trabalho em firma Sei Trabalhei Metalúrgica Metalúrgica Eu trabalhei em 3 firmas lá Metalúrgica Então deu pra ganhar Um pouco Não, ganhei Só porque eu ficar Agora depois de ver Sem trabalhar É? É Quer dizer que Eu ganhei uma coisinha Sabe? Ah, quer dizer que o senhor morou 28 anos ininterruptos em São Paulo Deixa eu explicar 28 anos sem vir aqui? Não, eu vinha passear aqui Intercalava, né? Vinha, voltava Vinha, voltava Não, eu vinha passear Passar férias, né? Não, eu vinha só passear e voltar Você morava onde? Em São Paulo? Em que cidade? Eu morava no... Morei no Luiz Vieira Quando eu mandei buscar a mulher pra lá O Luiz Vieira Hum De lá foi pra Vila Império Da Vila Império Vamo pra Sacadura Cabral Hum Viveu lá A Sacadura Cabral Era na favela De lá É que eu vim embora Pra cá De lá O senhor vem em definitivo quando? Tava com quantos anos Eu tava com 20 21 anos 21 anos que voltaram, né? Pra cá O senhor se adaptou a São Paulo? Não Não gostei muito não Não? Tava lá Mas a impressão direta aqui Lembrava A impressão direta Eu amo a Deus no céu E a Alemão e o Luiz na terra Lá Dei graças a Deus Eu ir pra lá Pra arranjar Com o que? Eu comei mais ou menos, sabe? Sim E sempre Também arrumei uma besteirinha Deu pra comprar aquele carro Pra meu menino O que eu ganhei de lá E deu pra Com a mulher aí Fala aí O senhor casou em 1959 Com a dona Maria de Socorro? Foi, foi, foi Só com uma só Quantos filhos o seu casal teve aí? Seis? Hum Todos Todos estão vivos? Seis Têm até Vivos, não é não? Não Só tem cinco vivos Não, mas era seis O Raimundo morreu Quem eram os meninos aí? Fala o nome deles aí Era o Batista Raimundo Era ou é? O Batista é filho do senhor, né? O Raimundo morreu Batista é o caçula, é? O Raimundo é o caçula O Raimundo é o caçula O Raimundo é o marido da cruz A do rei Dom Maria de Socorro Entra aqui na conversa Se a senhora quiser Antônia Mãe eu vim aqui pra conversar Mãe eu vou Entra aí na conversa Ela tá Ela tá aqui Fala aí Dom Maria de Socorro Fala um pouco aí Eu sou mais velha Amado da cruz Tem 63 anos Sim Tem a Amado de Socorro Que tem 62 Tem o Batista Tem 44 Hum A Antônia do rei A Antônia do rei A do rei tem 51 E a Antônia tem 48 Batista Batista é É o caçula É 48 A senhora também A senhora também é daqui De Elasbond Dom Maria de Socorro Eu sou filho da A Antônia é minha sobrinha A Carmelita é minha prima legítima A irmã da minha mãe Dela é irmã da minha mãe A senhora é o que do Raimundo da Dina Raimundo da Dina É sobrinho legítimo dela É Sobrinho Poxa vida Eu vi todo dia aqui Todo dia Fico com o Raimundo também Não tava muito legal não Seu Raimundo né Só um espinhaço Entendi Seu Pedro Dandé Eu não peguei direito Quem era a turma do Reisado Naquela época Você era careta Quem mais era careta Era careta ele E aí o filho da Rosinha Era eu E o Raimundo meu menino E o Imbilina O Imbilina O Imbilina era burrinha Burrinha né Era Sei Eu dancei O Rosanda Filho da Rosinha Mamãe O Imbilina Galopim E mais meu menino O Raimundo morreu aqui Entendi Raimundo era careta também? Foi careta Brincou muito mais Eu com a primeira Ele faleceu já depois Que o senhor retornou De São Paulo Foi Depois de que eu fui Foi né Foi Entendi E aí O senhor retornou Pra Lesbão E depois desse retorno Você ainda trabalhou por aqui Ou não Já veio pra aposentar Não Trabalho Ele veio com roça Pertando um pedacinho pra aqui Pra pular Todos os anos Descendo e passando Eu plantei o braço Não deu nada Agora eu vou plantar mais não Porque o que eu gastei lá Se eu tivesse comprado De segunda Dá pra comer dois anos Tá tranquilo De saúde? Tá tudo bem? Eu não tô sentindo muito mal não Sabe? Não tô muito bem Porque sei lá Porque tem um problema Da próstata A próstata Já fez a cirurgia? Já operou? Já 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 Não tá muito legal com ela O negócio O negócio De mim É da próstata Da urina Que é muito forte Entendi Mas De dor Essas coisas Eu não senti É tranquilo Duas horas da tarde É que tá aqui Nesse solo Bem Aí Eu fico Sem saber E sem ter nada Pra fazer Porque Se eu vou pra rua Quando eu chego aqui Tá faltando fogo Cansado Cansado Não fazia nada Sei Seu Dandá Pedro Dandá Aí o Dandá Esse Dandá Era pai Da Luzia Era Então ele era esposo Da Lídia Da velha Lídia A velha Lídia Parteira É injusto Pronto Rapaz Mãe Lídia Tem história em Alerbão Era cearense Esse Dandá Era cearense 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 Então o Dandá É avô do Rogério É Avô do Rogério É É isso? A Cristina A Luzia A Cristina É O Vagandé É avô também Ô que maravilha Se fosse pra voltar pra São Paulo E você voltava? Não Não queria A menina veio aqui Não queria mais Mas lá em São Paulo Você tem filhos lá? Tem Quantos? A menina ficou tudo de lá Estão lá Estão lá Eu não vou Porque eu nunca gostei de lá Pai Acredita? Ficava Eu passei 28 lá Nunca acostumei pro São Paulo Logo lá ninguém não vê Oio do solo Hã E na hora que tá quente O pão que tá gelado Tem essa mudança né Mudança climática Eu nunca acostumei não Me lembrou que não sei porque Eu nasci com uma coisa de ser comida da terra aqui Mas tô em paz Graças a Deus Então tá aí A gente conversou com o seu Pedro Dandai Com a dona Maria do Socorro A esposa deles Se você quiser conversar de novo pode Mora aqui na Pissar Pode vir qualquer hora Tranquilão Tranquilo 82 anos de idade Com certeza Só de dia 30 de janeiro de 41 E a dona Maria do Socorro Tá com os anos Eu sou mais velha que era um mês Só um mês só? Só de março Dia 12 de março 12 de março Senhora É do mesmo ano que ele De 41 também São da mesma idade É E esse conhecimento Foi por aqui mesmo Como é que começou o namoro aí? Aonde? O namoro de vocês começou A cada madrinha linda Tinha uns aniversário da luzinha Que ela fazia Aí foi lá Fiquei lá e arrumei o Pedro lá Aí deu tudo certo Deu tudo certo Grande abraço viu seu Pedro Grande abraço Maria do Socorro Fica com Deus aí viu Você vai com Deus Deus lhe acompanha E na hora que quiser conversar Mas eu posso vir Quer dizer que meu avô O senhor conheceu bastante A minha Maria A avó Maristela Também você conheceu Demais A Maristela eu conhecia Olha o papagaio Como é o nome do papagaio? Olha o papagaio A Maristela eu conheci Quando a mãe dela Chegou do Ceará Com ela aqui Foi? Foi E o Zé Laiola Foi meu patrão Muito bom aqui dentro De Alé Bão Vila E por ter servido Para que fosse Mas para mim Foi em votão Era na época Fazer os tijolos Fazer os tijolos Lagoa de Fora Na Lagoa de Fora Tijolos Teia, ladrinho Tudo Você tem saudade De que? Daquela época Rapaz eu tenho Não tenho Sabe por que? Porque perdeu o valor Perdeu o valor Perdeu O que a gente quer É mais tijolos Batido manual Só quer Furado Não é não? Mas aquele tijolo Era tijolo de lei Bem feito Fornido Como se diz Trabalho muito Mas o Zé Laiola Muito mesmo Sabe? Para mim Era um patrão bom O Zé Laiola Foi um patrão bom Bacana Um abraço Seu Pedro Um abraço Do Mário Socorro Fica com Deus Tchau Eu aprendo para você também Gosto E aí Tchau Tchau Tchau